O que é que tu farias se estivesses no Paraíso Algarvio com 4 youtubers escolhidos a dedo 30 dias para fazer vídeos onde só temos os nossos corpos, câmaras e uma casa de 859 milhões Sejam muito bem-vindos à Hertado do Lego Como é que é meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog e escusado será dizer que chegámos ao Algarve e hoje vou-vos apresentar a Hertado do Lego A casa onde nós vamos ficar e passar 30 dias a fazer vídeos e conteúdo para vocês portanto não se esqueçam de subscrever este canal ativar as notificações para não perderem vídeos vão estar a dropar vídeos todos os dias praticamente como já deu para perceber isto não é uma casa daquelas todas modernas como viram na Tailândia por exemplo toda envidraçada, tudo mega estético esta é a casa típica do gajo que tem cavalos, vacas e faz uns pescados em tráfego humano portanto este é o tipo de casa que vocês vão ver hoje E aproveito para dizer que todos os vlogs vou estar a dar 25€ a um comentário aleatório vocês já sabem que nós à medida que vamos lançando os vlogs vamos lançando pequenos desafios ao mudar as regras ligeiramente para se ganhar os 25€ e porquê que são 25€ e não 100€? porque digo-vos uma coisa aquele bebé que ali está não é barato nada barato deixem um comentário aqui em baixo não pode ser a mencionar os 25€ nem a mencionar a palavra MBWay nem a mencionar transfer-me nem os 25€ podem ser mencionados ok? fica aí a regra portanto aproveitem os vídeos não percam nenhum vamos então para o vídeo antes de entrarmos na casa vamos ver a parte mais interessante pelo menos para mim é a mais fixe que é a piscina e depois temos esta vista para estes campos aqui do lado e isto aqui é enorme vocês não estão bem a ver isto não é só esta casa isto tem montes de espaço à volta vocês também vão ver com as imagens do drone mas sem dúvida que esta parte da casa é a mais bonita vejam só temos aqui um barbecue para metermos umas carninhas a assar não vejo a hora de fazermos aqui um churrasco como deve de ser depois temos a piscina que é gigante já está ali o Fabiano o motorista do Paiva a apanhar sol estão a ver como é que são tratados as pessoas que trabalham connosco que têm qualidade de vida meus amigos qualidade de vida vejam só dá aí dois segundos do Fabiano aprecia olha Fabiano olha vês vês mandem currículos para o e-mail aproveito também para dizer que este vídeo é patrocinado pelas apostas descomplicadas meus amigos é um grupo 100% gratuito com os melhores tips de sempre vocês têm lá análises notícias indicativos para fazer as vossas próprias apostas e o grupo é 100% gratuito ok o europeu foi uma maravilha meus amigos deu para puxar uma puta de uma nota portanto tem aqui o link no comentário fixado aqui em baixo portanto aproveitem meus dogs aproveitem uma coisa que eu acho muito interessante nesta casa é a decoração não sei se vocês já viram e perceberam mas esta decoração é muito à base de flores, plantas e madeira eu sei que ainda não viram madeira aqui mas acreditem é muito madeira os móveis são em madeira olha as cadeiras as mesas tudo em madeira tem assim um arboe rústico e por acaso gosto muito desse look mas é isso aqui temos aqui uma piscina para os putos não vai haver putos pelo menos para já o Paiva está quase a ter mas ainda não depois temos esta belíssima piscina até lá ao fundo isto tem para aí que uns 15 metros até lá ao fundo na boa logo assim que vocês saem da piscina e vêm cá para dentro temos esta sala de estar aqui é sala de televisão portanto é onde o pessoal vai estar a ver todos os vídeos que nós vamos lançar no YouTube ou para dar uma opinião ou mudar alguma coisa vamos estar a ver aqui tudo até as reacts que vão fazer aos vídeos provavelmente vamos estar todos aqui a ver e é uma sala de convívio mas é uma das porque há mais aqui temos a sala de bilhar portanto temos uma mesa de bilhar para jogarmos e eu não me vou voltar a atrever a dizer que não vamos usar esta mesa porque na última vez que eu disse na Tailândia que nunca íamos usar eu fui das pessoas que mais usou aquela merda por acaso aquela mesa era de alta qualidade tipo muito boa mesmo a da Tailândia esta aqui eu não sei ainda não experimentámos ainda ninguém jogou mas parece estar um bocadinho mais ferrosquita mas vamos ver tem uns sofazinhos também não sei o que é esta merda mas dogs deixem aí nos comentários o que é que é isto depois vindo para aqui nesta zona temos aqui umas casas de banho de auxílio comum portanto toda a gente estiver aqui nas salas de estar e na sala de bilhar podem vir aqui um chuveiro urinol sanita aí dentro temos espaço de arrumação também aqui nesta área se eu acertar com esta bola mesmo ali no buraco é porque acerto com a bola no buraco primeira tentativa ok meus dogs acabámos de ver a primeira falha desta mesa temos a mesa de bilhar sabotada meus dogs sabotada vejam só o que é que acontece dessa bola quando entra neste buraco pelo menos neste Fomos camados no Algarve Depois, temos aqui a zona da cozinha Onde vamos ter a clássica Larissa A tomar conta de nós, já é da casa A Larissa, e é muito simpática, confirmo A zona da cozinha é aqui, aqui é a mesa Também para se comer, não é? Para refeições, mas acho que os videógrafos Vão estar a utilizar muito esta mesa para editar Quase certeza, quer dizer, pelo menos O André, o meu câmera, gosta de editar sempre Longe do mundo, o gajo enfia-se em qualquer buraco E começa a editar Mas, sem dúvida que esta é uma mesa de apoio Também para as videógrafos Como já estávamos à espera, encontramos mais uma sala de estar Mas, dogs, em pleno verão De 2024 Temos uma lareira, estão 40 graus lá fora Isto eu arrisco-me a dizer que não vamos usar nunca E aqui atrás temos mais uma zona de convívio Zonas de convívio aqui Já deu para perceber que é dar com pau Ou seja, sítio para se sentarem O pessoal tem sofás, mesa Mais outra mesita aqui Mas, dogs, a casa é gigante Tipo, eu ainda não percebi bem como é que isto funciona Mas eu encontro o meu caminho, lá encontro Agora, vou-vos mostrar o meu quarto Que está lá em cima Nós temos quartos lá em cima e temos quartos aqui em baixo Espera aí Ainda não fomos a este corredor? Não Vejam só o tamanho deste corredor Olha, acabei de encontrar mais uma coisa Encontrámos uma sala que está quente que fode Mano, isto está horrível, isto parece mais uma sauna do que qualquer outra coisa Temos uma mesa de ping-pong aqui Que gostava de jogar, já não jogo ping-pong há boi E eu jogava na escola O que é esta merda? Eu acho que ainda ninguém vê esta parte da casa Os dogs, exclusividade aqui no meu vídeo Vamos visitar o andar secreto da herdade do lego Ok, vamos lá, chefe Ui, já estou a ver teias de aranha Foda-se, até estou com medo, mano Ai, amém What the fuck Mas o que é que é isto? Colchões, isto tem boi Mano, tu podias full fazer aqui uma casa de putas Bolas todas a bolir aqui embaixo Ainda por cima agora Out season aqui no Algarve Estou a brincar, estou a brincar Foda-se Cabrão, caralho Isto está mesmo assustador, mano É aquela entrada Ai, amém Isto é mesmo aquela casa dos filmes de terror, mano Tipo, vens para aqui e para baixo À noite E depois fecha-se a porta, já não consegues passar É aqui que os filmes de terror acontecem É nestas merdas, portanto vamos embora Vamos sair daqui Antes de irmos aos quartos Desculpem, eu sei, era suposto irmos para os quartos Mas vejam só Este terracinho aqui fora Por acaso acho muito, muito bonito este terraço aqui Adoro isto Isto dá-me vibes a lentejanas E depois temos aqui um belo terraço Também com mesinhas Para se tomar café de manhã Mas o pessoal vai todo tomar café ao pé da piscina Mas sem dúvida alguma Que este terraço está muito bonito E já agora fica a saber no vídeo do Tiago Que o Éder casou-se nesta casa O nosso Éder Ei, que top Isto é para quem? Tiago É uma crepioca Se quiser, para andar, faço Mas não diga ao Tiago É uma tapioca, ovos, queijo Consegue-me fazer uma? Consegui Não diga nada ao Tiago Estou a brincar para o dizer, claro Vamos então ver os quartos lá em cima Chegámos agora ao andar de cima da casa E eu vou-vos mostrar o meu quarto Fica aqui mesmo no centro Portanto, temos o número ali Eu estou aqui A paiva e o window vão estar naquele Portanto, vou-vos mostrar o quarto Assim que entram Vocês têm aqui uns guarda-fatos E umas coisas para guardar a roupa Já tenho a minha toda organizada aqui Deste lado, temos a casa de banho Espelhos, normal Um chuveiro Queres mostrar o chuveiro? Mostra o chuveiro Pode haver pessoas que querem ver o chuveiro E querem saber uma curiosidade do meu quarto O meu quarto é o quarto Com a maior distância até ao teto De toda a casa Vejam só Olá, boa tarde Podia sair do meu quarto, por favor Não sei se já terminou De arrumar as coisas Então, se pudesse sair É que eu estou a gravar um vídeo Tem mesmo de gravar Sim, obrigado Mas eu pago-lhe para isso Não é trabalho Não, só um chuveiro Vou-lhe dar uma grujeta Ok Não tenho grujeta Mas tenho amor Ok, vá Isto foi o Bé da Paneleiro Desculpem, meus dogs Desculpem Temos que dar amor às nossas meninas Tem que ser O que é que eu estava a dizer? Teto altíssimo E agora lentamente Mostra a puta da distância Que eu tenho até ao teto Olha para esta merda Ah, e temos aqui um segundo andar Neste quarto Que não podemos passar Mas Como eu sou youtuber Vamos infringir as regras Não, parece uma cinema É isto que é grande a cena Eu sem dúvida Se eu tivesse esta cá Olha lá a distância lá para baixo What the fuck Que cena, mano Eu faria uma sala de cinema aqui Completamente Em vez de ver filmes ali em baixo Na TV Vinha mesmo para aqui Mas aqui fazia uma sala de cinema Metia sofás Fazia um isolamento acústico Para o som ficar melhor aqui E se calhar até fazia aqui Um biombo Ou que graças Alcatifa Pelo cinema aqui Arqueo Ok Este é o meu quarto E este é o quarto Que vai servir de apoio Aos videógrafos E ao nosso segurança Que nós vamos ter uma segurança Cá a 24 horas Que é para não acontecer Nenhum desastre Nem imprevisto Portanto é aqui Este quarto era uma lavandaria Na realidade Mas O Paiva depois Organizou a cena De maneira a que Tirassem as máquinas Pusessem aqui as camas E usássemos isto Como quarto Foi bem pensado E este quarto Tem um belo de um terraço Lá para fora Vejam só Olha só A grande vista É ali a vista, mano Chegamos ao final deste vídeo Deixa like Comenta Subscreve o canal Ativa as notificações E Fica vivo para o próximo Seu cão